Vamos lá. Colocação pronominal vai tratar sobre aonde eu coloco o pronome. O que a gente vai estudar hoje? Todo mundo está vendo aí? Eu tenho aqui uma frase, uma oração que todo mundo fala bastante. Com aquela pessoa especial. Com aquela pessoa que você tem intenções sensuais. Com aquela pessoa que você ama. Você que é pertinho de você, que eu quero pertinho. E você, filha novidinha da pessoa. E lança essa oração impactante. Isso daí que não pode ser dito como bom dia. Isso daí você só pode falar para a pessoa. Quando você realmente está sentindo um negócio pela pessoa, meu amigo e minha amiga. Mas aí você fica com os interesses sensuais e acaba falando que não pode. Tem que falar que não é verdade. Aí você vira novidinho da pessoa. Eu já estou dando até conselhos aqui. Já pega no ar aí o conselho. Você chega no ouvidinho da pessoa e fala assim, Ai, meu mozão, que coisa mais gostosa. Estou louca para dar um beijo nessa sua boca louca. Mas você vai falar um bagulho para tu. Te amo. Aí eu vou falar um bagulho para tu também. Se sou eu a pessoa que já está ouvindo, já me tremem. Mas não é porque é a causa da declaração. É porque o quê? Já errou falando no meu ouvidinho que posso. Aí já não... Você entendeu? O que aconteceu? Já brochei aí. E por quê? Porque falar te amo não é correto. Por quê, gente? Vamos lá. O T é um pronome. T é um pronome. É um pronome que nós chamamos de pronome oblíquo átomo. Pronome oblíquo átomo. Tudo bem? Quais são os pronomes oblíquos átomos? Eu tenho aqui o me, o te, te, o, a, que, nós, vós, te, os, as, quês. Beleza? O me, o me corresponde a quem, gente? Qual pessoa? Eu. O te corresponde a tu. O te corresponde a ele, ela. Bem? É só o correspondente, certo? O nós corresponde ao nós. O vós corresponde ao vós. E o te, o, a, te, os, as, eles corresponde a eles, elas. São os pronomes da língua portuguesa. Então, aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso reto. E aqui eu tenho os pronomes oblíquos átomos. O que a gente vai aprender hoje? Como utilizar corretamente os pronomes oblíquos átomos. Ou seja, estes pronomes. Nós vamos focar neles hoje. Como que eu utilizo corretamente esses pronomes? Por que que falar te amo é errado? Porque existe uma regra gramatical. Fala o seguinte. Toda vez, prestem atenção. Toda vez que você tem um pronome oblíquo átomo, no caso do te, você não pode iniciar uma oração. Quando eu só falo te amo, assim, um pouco, ele está iniciando uma oração. Vocês estão vendo que não tem nada antes do te amo? Logo, eu não posso colocar dessa forma. Isso é considerado um erro gramatical. É errado amar? Não é errado amar. Tem que amar. Tem que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas eu não posso falar te amo sem nada na frente. Mas, professora, eu posso falar eu te amo? Pode, porque agora o te não está mais iniciando a oração. Eu tenho o eu na frente. Eu posso falar eu amo-te? Pode. Por quê? Porque o te não está iniciando. Ah, professora, mas fica feio. Então, não usa. Usa outra opção. Tudo bem? E eu não posso falar te amo? Qual que seria o correto? Também. Amo-te. O pronome fica após o verbo. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Aonde a gente coloca o pronome? Antes, depois ou no meio do verbo? Como assim no meio do verbo? Gente, sabe quando você pega? Sabe onde tem bastante isso? A Bíblia. A gente pega lá a Bíblia e a gente lê assim, ó. Fazeloei. Irmiei. Vocês já ouviram isso? Já pegaram um livro? Literário. Ou a própria Bíblia. A própria Bíblia. Bastante, né? O que a gente chama de mesóclise. Quando a gente coloca o pronome oblíquo no meio. E é isso que a gente está na colocação pronominal. O pronome fica antes, depois ou no meio do verbo? Mas quais pronomes que eu estou falando? Eu estou falando destes pronomes aqui, ó. Pronomes oblíquos átomos. Beleza? Então, vamos começar a estudar as regras. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu coloquei aí para vocês. Eu vou até tirar o meu rosto aqui para não atrapalhar, que vai ficar na frente da tabelinha. Depois eu volto com o meu rosto. Espera aí. Próclise. É quando eu coloco... Quando eu falo que eu tenho um caso de próclise, é quando eu coloco um pronome antes do verbo. Então, eu falo assim, ó. Amanhã te entregarei o livro. Eu tenho aqui o verbo entregarei e eu tenho aqui o te. Tudo bem? Quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo, eu falo que isso é uma próclise. Beleza? Calma que a gente vai estudar hoje as regras da próclise. O que é mesóclise? Mesóclise é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. Então, olha só. Entregar-ei. Ou seja, entregarei. Aí eu peguei e coloquei o pronome oblíquo no meio do verbo. Quando que eu faço isso? Quando o verbo está no futuro. Tudo bem? E ênclise. Ênclise. Eu estou só dando um panorama, tá, gente? É quando eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo. Tudo bem? Depois do verbo. Então, eu tenho aqui, ó. Entrego-te para amanhã. Se eu dissesse, te entrego o livro amanhã, está errado. Lembra que é a mesma regra do trânsito. Eu não posso iniciar orações. Ó, o T não poderia ficar aqui porque eu não posso iniciar orações com pronome oblíquo átomo. Então, eu tenho que colocar ele após o verbo. Por isso que eu falo que aqui ocorre a ênclise. Beleza? Então, antes do verbo é próclise. No meio do verbo é mesóclise. E após o verbo é ênclise. Beleza? Então, a próclise, a próclise, ela se divide em duas categorias. A próclise obrigatória, que é o que a gente vai estudar hoje. E a próclise opcional, que é o que a gente vai estudar numa outra aula. Beleza? Olha só. Próclise obrigatória. Quando a gente vai começar a falar de próclise, de ênclise, de mesóclise, a gente tem que entender que existe algo que nós chamamos de palavras atrativas. Vocês estão vendo esse termo aqui embaixo? Quando a gente trata de colocação pronominal, existe o conceito de palavras atrativas. O que são palavras atrativas? São palavras, obviamente, que parecem imã. Palavras que parecem imãs. Elas atraem algo para perto delas. E o que elas atraem para perto delas? O pronome oblíquo átomo. Aqueles pronomes nós vimos ali naquela listinha que eu coloquei para vocês. Me, te, se, o, a, lê, nós, vós, se, os, as, lhes. Beleza? Então, as palavras atrativas, elas atraem pronomes oblíquos átomos para perto delas. Beleza? E aí, o que a gente estuda, então, na próclise? Quais são as palavras atrativas? Você olha lá uma frase, uma oração, você bate o olho na palavra atrativa e você já sabe que o pronome fica antes do verbo, tudo bem? Quando a gente estuda próclise, nós estamos estudando todas as vezes que o pronome fica antes do verbo, não depois, no meio, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os grupos de palavras atrativas que nós temos na língua portuguesa? As primeiras palavras atrativas que nós temos são as palavras negativas. São as palavras negativas. Toda vez que você, e eu vou mostrar agora para vocês, toda vez que você tem uma palavra negativa dentro da oração, o pronome oblíquo será atraído por ela. O que eu quero dizer com isso? Olha só. E o que são, primeiro? O que são as palavras negativas? Palavras que têm um cunho negativo, têm um sentido cognitivo negativo. Então, eu falo assim, não, nada, ninguém. Ninguém é uma palavra negativa. Quando eu falo, olha só, sentido cognitivo negativo. Quando eu falo alguém, eu pressuponho um espaço preenchido. Quando eu falo ninguém, eu pressuponho espaço vazio. É uma palavra negativa. Então, não, nada, nunca, nem, ninguém e por aí vai. Então, todas as palavras que são negativas, são palavras atrativas. Então, eu falo assim, como que você olha o lugar correto para colocar o pronome oblíquo? Eu falo assim, nunca me questionou sobre isso. Essa é a nossa oração. O que a gente faz? Primeiro, a gente procura o verbo. Cadê o verbo? Questionou, certo? O verbo questionou. Nunca me questionou sobre isso. Então, primeiro, eu acho o verbo. Segundo, procuro o pronome oblíquo. Aí, eu pergunto a vocês, por que o pronome ficou antes do verbo e não depois? Porque aqui eu tenho uma palavra negativa. Então, a palavra negativa é aquilo que nós chamamos de palavra atrativa. Palavra atrativa. E ela, o que a palavra atrativa faz? Ela puxa o pronome oblíquo para perto dela. É difícil, gente? Não é difícil. O que a gente vai estudar, então? Quais são as palavras atrativas? Então, o primeiro grupo que a gente conheceu hoje de palavras atrativas são as palavras negativas. Qual que é o segundo grupo de palavras atrativas? Adverbios. Toda vez que você tem um advérbio, ele é uma palavra atrativa. Então, olha só. O que é advérbio? Aquilo que fica junto, ao lado, que faz referência ao verbo, né? Ou a um adjetivo, ou a outro advérbio. Ah, professora, eu não sei o que é advérbio. Vai olhar a aula aí no canal que eu já explico para você o que é um advérbio. Tudo bem? Não vou explicar tudo de novo aqui o que é um advérbio, não. Vamos lá. Agora eu falo assim, agora me querem. Agora me querem. Agora que vocês têm provas, agora que vocês têm prova para fazer, vocês me procuram, né? Então, agora vocês me querem. Olha lá. Querer é o nosso verbo. Então, primeira coisa, localiza o verbo. Segunda coisa, localiza o pronome oblíquo átomo. Eu estou explicando para vocês, inclusive, como vocês fazem na hora da prova o exercício. Primeira coisa, localiza o verbo. Segundo ponto, localiza o pronome. Tudo bem? Aí você fala assim, por que que este pronome está antes do verbo? Porque eu tenho aqui, ó, o advérbio agora. Tudo bem? Então, o advérbio agora é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, ele puxa o pronome oblíquo para perto dele. Se o pronome oblíquo fica perto dele, ele fica antes do verbo. Tudo bem, gente? Pronomes relativos também são palavras atrativas. O que são pronomes relativos? É aqueles que fazem relação a algo que eu acabei de dizer. Tudo bem? Pronomes relativos. Então, aqui a gente tem pronomes, por exemplo, os mais usados, né? E, em, qual, onde e por aí vai. Tudo bem? Então, toda vez que você tem um pronome relativo, ele também é considerado uma palavra atrativa. Então, olha só. Este é o local onde te veremos amanhã. O que a gente faz primeiro, gente? Primeiro, a gente localiza o verbo. Então, achei aqui o verbo. Primeiro. Segundo. A gente localiza o pronome. Tudo bem? Localizou o pronome. E aí, o que a gente vai ver? Que a oração tem palavra atrativa para justificar este pronome estar antes do verbo. O que a gente acha aqui, ó. A gente acha o pronome. E todo pronome relativo é uma palavra atrativa. Tudo bem? Nossa, professora. É simples assim, gente. Primeiro, eu localizo o verbo. Depois, você localiza o pronome. Se tem palavra atrativa, o pronome fica antes do verbo. Aí, vocês ficam falando para mim que em português é difícil. Pelo amor de Deus, viu? O que também é palavra atrativa? Pronomes indefinidos. Então, a gente tem pronomes relativos, são palavras atrativas. Pronomes indefinidos, são palavras atrativas. Quais são os pronomes indefinidos? Aquele que a gente não consegue entender a quem faz referência, né? Tudo, alguém, outros e por aí vai. Então, vamos lá. Alguns a socorrem, outros deram de surto. Então, vamos lá. A gente tem duas orações diferentes aqui para analisar, tudo bem? Primeira coisa, localizo o verbo. Achei o verbo. Vou correr, tudo bem? Bom, achei o pronome oblíquo que faz referência aos aceres do sexo feminino, certo? Porque é o as, é o feminino plural. Por que esse pronome está antes do verbo? Porque eu tenho aqui um pronome indefinido, que é alguns. E ele é atrativo. Então, primeiro ponto, aqui. Outros se fizeram de surdos. Então, localizei aqui o verbo fazer, primeiro. Segundo, pronome oblíquo ser. Terceiro. Por que o pronome está antes do verbo e não depois? Porque nós temos aqui o outros. Também é um pronome indefinido e palavra atrativa. Depois dessa, se vocês ficarem falando para mim que gramática é difícil. O que mais é palavra atrativa, professora? Conjunções subordinativas. Qualquer conjunção subordinativa é palavra atrativa também. Então, olha só. A gente tem um grupo de nove conjunções subordinativas. São diversas conjunções. Então, basicamente, você bate o olho na conjunção, você já sabe que ela é uma palavra atrativa. Tudo bem? O que é conjunção? É aquilo que une frases e orações. Conjunção, ela é usada para unir uma frase e uma oração a outra, estabelecendo relação entre elas, certo? Então, eu falo assim. Embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada. Então, eu tenho aqui. Primeira coisa. Eu localizo o verbo. Perdoar. Segunda coisa. Eu localizei o pronome oblíquo. Por que que ele está antes, professora? Porque aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. E toda conjunção subordinativa é palavra atrativa. Beleza, gente? Simples até aqui. Temos outro caso aqui, ó. Ó, ó. Sentia é o nosso verbo. O C é o nosso pronome oblíquo. E aí, a gente se pergunta, por que que o pronome está antes e não depois do verbo? Olha só o que aqui, agora, como uma conjunção. Toda conjunção. Se ele fosse um pronome, ele seria uma palavra atrativa. Se ele fosse, se ele aqui, nesse caso, como ele é uma conjunção, ele também é uma palavra atrativa. Então, basicamente, quando você bateu o olho no que, você sabe que ele é palavra atrativa. Sempre. Ele puxa o pronome oblíquo para perto dele. O que mais também é caso de próclise? O que mais pede pronome oblíquo antes do verbo? Toda vez que vocês têm frases, orações interrogativas e exclamativas. Ou seja, toda vez que você tem uma pergunta, toda vez que você tem uma pergunta ou uma exclamativa, você vai colocar também o pronome oblíquo antes do verbo. Independente de ter a palavra atrativa ali ou não, claro. A não ser que o pronome esteja no começo da oração. Aí não pode, certo? Então, eu falo assim, quem me procurou? Quem me procurou? Aí eu olho aqui primeiro, eu tenho um verbo. Tudo bem? E eu olho o pronome oblíquo, está antes do verbo. Mas aí eu me pergunto, por que ele está antes do verbo? Neste caso, gente, por dois motivos. Neste caso, por dois motivos. Tudo bem? Por quê? Primeiro, porque a gente tem um pronome aqui que é atrativo, certo? Palavra atrativa. Segundo, porque é uma interrogativa. Professora, se aqui não tivesse um pronome atrativo, fosse, por exemplo, ele. Ele me procurou? Ficaria dessa forma também? Ficaria. Por que, gente? Porque é uma interrogativa. Deu pra entender? Fácil? Tranquilo? Como se desperdiçam talentos neste país? É verdade, né? Vários talentos aí do outro lado. Vocês não podem deixar se desperdiçar não, hein, gente? Ó, primeira coisa. Perdiçam é o nosso verbo. O C é A, o pronome oblico átomo. Por que que ele está antes e não depois do verbo? Porque aqui é uma... Olha só, eu não tenho palavra atrativa. Então, aqui eu tenho uma exclamativa. Então, eu já sei que eu tenho que colocar na próclise quando eu tenho uma interrogação ou quando eu tenho uma exclamação. Presta atenção aqui, este conteúdo aqui do em mais gerúndio, ele costuma cair nas provas. E os alunos erram, apesar de ser fácil. Apesar de ser fácil. Olha só. Toda vez, prestem atenção, que eu vou explicar por que que os alunos confundem. Toda vez que eu tenho o em mais um verbo no gerúndio, o pronome oblico é atraído pelo em. Isso aqui é um caso especial. Prestem atenção. Toda vez que eu tenho o em mais um verbo no gerúndio, o pronome oblico será atraído por este em. Por que que eu estou falando isso? Porque se eu não tiver o em, o pronome oblico não fica antes do verbo, ele fica depois. Então, toda vez que eu tenho um verbo no gerúndio, o pronome oblico fica depois do verbo. Porém, eu tenho o em antes deste verbo no gerúndio. O que que é um verbo no gerúndio, gente? Aqui, a terminação do. Imprimindo, correndo, sorrindo, tudo bem? Então, todo verbo que tem aquela terminação NDO, ou no caso, do, tudo bem? Então, olha só. Em tratando de comida, prefiro lanche. Meus exemplos são sempre baseados em comida porque são os melhores exemplos, não é verdade? Então, olha lá. Em se tratando. Ai, professora, mas isso fica tão horrendo. Mas a gente não estamos trabalhando com beleza, estamos trabalhando com regras. Olha só. Tratando. Primeira coisa, achamos o verbo, certo? Ele está no gerúndio. O verbo está no gerúndio. Ai, eu olho antes do verbo, o pronome oblico está antes dele. Mas por que que o pronome oblico está antes do verbo no gerúndio? Porque eu tenho o em. Estou até fazendo um coração para vocês não se sentirem disso. Toda vez que eu tenho um verbo no gerúndio e eu tenho o em, antes deste verbo no gerúndio, o pronome oblico vai ficar antes. Se eu não tiver o em, o pronome oblico fica depois do verbo no gerúndio. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui, gente? Há um erro de colocação pronominal em, ou seja, o que nós estamos procurando onde há um erro. Lembra que eu disse para vocês? Toda vez que você vai fazer um exercício, você tem que riscar algumas palavras-chave que estão no enunciado. Então, assim, exceto você risca, não você risca, erro você risca. Então, você tem que saber exatamente o que você está procurando no exercício. Senão, vocês ficam que nem eu. Às vezes eu vou fazer um exercício e não risco o que exatamente eu preciso. Aí eu fico assim, nossa, mas essa está certa, eu acho. Mas essa também está certa. Essa também, eu não sei fazer o exercício. E, na verdade, eu não estou procurando o que está certo, estou procurando o que está errado. Realmente, tem várias certas, tem uma errada. E aí, eu fico confusa só porque eu fiquei desatenta com o enunciado. Então, olha lá. Há um erro de colocação pronominal em. Vocês que vão me responder. Sempre a quis como namorada, os soldados não lhe obedeceram as ordens, todos me disseram o mesmo, recusei a ideia que apresentaram-me. Qual é? É só esse exercício, só para a gente pegar a regra aí. Qual é a alternativa que tem um erro de colocação pronominal? Ou seja, que o pronome oblíquo está no lugar errado. E por quê? Tudo bem? Eu quero saber qual é a errada e por que está errada. Vamos lá. Tempo para vocês responderem. Podem responder aí no chat. Letra A. Por que, gente? Respondam aí para mim. Por que a letra A está correta? Então, primeira coisa. Localizei aqui o verbo e localizei aqui o pronome. O que está atraindo este pronome para antes do verbo? Muito bem, eu ouvi vocês gritando daqui. O sempre. O sempre. O sempre é palavra atrativa, logo o pronome oblíquo fica antes do verbo. Então, essa daqui está correta. Ai, que maravilha. Letra B. Letra B. Os soldados não lhe obedeceram as ordens, certo? Eles ficaram em dúvida na B. Primeira coisa, localizamos o verbo, obedecer. Segunda coisa, localizamos o pronome, certo? E aí, eu vou falar. Cadê a palavra atrativa que está puxando o pronome para antes do verbo? A U, não, que é uma palavra negativa. Logo, o pronome fica realmente antes do verbo porque tem o não que é palavra negativa. Lembra o primeiro exemplo que eu dei hoje? A primeira parte da teoria que eu expliquei? Porque palavras negativas são palavras atrativas. Então, elas puxam o pronome para antes do verbo, beleza? Então, essa daqui também está correta. Letra C. Todos me disseram o mesmo. Primeira coisa, localizamos aqui o verbo. Segundo, localizamos o pronome. E aí, o que está atraindo o pronome para antes do verbo? O todos. Tudo bem? Todos, o pronome todos. Então, aqui o todos é palavra atrativa. Então, o pronome tem que realmente ficar antes do verbo. Então, está correta. E por que, então, que a D está errada? Recusei a ideia que apresentaram-me. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo. Localizamos o verbo, número 1. Tenho aqui o pronome, certo? Por que o pronome está depois e não antes do verbo? O que a gente tem antes daqui do verbo? Eu tenho o que. O que está ligando a oração 1 com a oração 2. Se o 1, se ele está ligando uma oração a outra, o que é uma conjunção? Se é uma conjunção, ele vai atrair o pronome para perto dele. Então, o correto seria que me apresentaram. Fácil, vai, gente? Alternativa correta. Eu até entendo que está um pouquinho em dúvida ali na B. Foi por isso que eu falei que a gente tem que sempre olhar o quê? Primeiro o verbo e depois, e depois. A gente tem que olhar onde está o pronome e depois olhar se tem ou não palavra atrativa na oração. Ah, mas eu não estou acreditando. Beleza, gente? Então, é isso. Se você gostou, não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu like e participe. Acesse a nossa plataforma, conheça os nossos cursos completos, que é a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do Brasil. Então, não deixe você também os seus estudos para depois. Pare de procrastinar, vá lá com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau.